O pai dá uma pilotadinha e o outro tá bobos. O que é isso, dog? Vem cá, Naut! Vem cá, Naut! O pai tem o Drift, o pai tem o Drift! Chamando o Drift, ó! Só não tomou porque acabou, hein, dog? Só não tomou porque acabou. O pai tem o Drift, eu tenho esse Drift, véi.